A CIDADE NO BRASIL 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 Não ameaça muito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Azo? Láza msaidangus nyanan. Láza wa? Mama, nona pia. Hora non? Valeu moa ando tamangas kele. Simil. Sa, lasa india mama liva atsudi, um min mama mangasura iku veda kele nri. Mana? Marmi. Aiza na pita knin na run fa atsusen fulamina rafutz kele. Fanga nenna metra kanaz fa atsais nambi. Ai, aiza na pita knambi. Te, te, te na umene mangasura asaram lazan sa ii. Genu e kundriku. Reku fetam le vutz-vutz kele. Genu wa? Au, uai, mama, lazan le ti nole tundrumain. Uai, mimi, mimi, mimi. Matu ku le ti no ti androani marna. Ii, sakalu kialapota. Ii, mimi. Matu ku in sakim rasu keo androani. Tiena lasan. Saka, si, si lan. Ma, zonk tarin rifafiu. Kialapota. Kialapota. Ii, ender, mama. Ii, tanguan anam sayasau. Afi, elui. Aiza wali isko. Pukyaku. Betu nam kumu waram ten. Ai, ji. Sadli nam binangyer, mama, kamasika be. Tiena zazatisi lanas kialakielti. Tiena zazatisi lanas kialakielti. Tiena zazatisi lanas kialakielti. Tiena zazatisi lanas kialakielti. Ula, kafanadina nam tika ne vatsimiana tisu. Sano, niski. Vizanakunga ambizia amti lalanda afriza kini. Alatisna imarena sensumari iftiku. Tomu pila no ande anan knawoni zunu vizani. Iza kumun mano wam nowea tove mlaftani zunu apenarini. Mm, kan, nefamisen dana pavipitani. Tan kune fanasatasi. Tiena zazatisi lanas kialakielti. Ani nge tara bien vukapanadina ni. Ne, ka nanawona luntie. Anis, salamukat. Salamukat. Eh, patiketsmutser salapani vana fulamena fa avdiamidam fantanam fasali. Zani? Mm. Tiawon? Ditomu vatine alamayne. Sarana nisiinritvuć nitranuti. Miwu fanadre lelala na liet siriba suma umboni mekandifana. Caru mina vatata. Sengambandya towe. Ar nakhe za tulizima taminatai. Lasa nitsa. Fatta twaran tina sakya taralanti zina. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, 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 a louca, se era necadu na ursa, na abia na abia de rovin a nresa na rovota a fã virna e tu a mea rãntalat se vou la faria de tamo notar nincaturi fauna cu sãrna rumra a lasani se maturã ca neva urla a nilavt si, bebezágul,�azione au,topena ta am contraste a cãar camira fauna 취ari amare emulam nuważ 말ir tu ian aruzone ca angels fraradia m somehow matem pet rings aqui am док am am li ra em te hum hu 10 o coun ai Mas tem que ser mais fácil de fazer com que você tenha confiado. Você deve fazer isso aqui por você? Não é? Se você tem que fazer isso mesmo, você pode fazer isso. Você acha que você não quer fazer isso mesmo? Você não quer fazer isso mesmo. Ela sofreu, se fala, já havia feito no edad. Dei, ela sabe como, Zane. Sabe, vê, como o timbo lá me se hernou. Se hernou, como sabe dele. Láza-lhe, virou-me, saúdra. Nambia, virou-lhe no urso aqui. Láza-camanque. Láza-caisa. Tur eménero. Este buda, já me enESE vita. Láza-caisa. Áiz curatiu. Láza-caisa. Vê-lhe, virou-lhe. Láza-caisa. Dalala, mostraram-entos. El gestura noesse. Está bom fazer ao outro dia. Láza-caisa. Láza-caisa, virou-lhe. Vá-lhe, aíza, ganzей. O que é isso? 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, 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 não, não. não, não. não, não.